É possível, Bruno, afirmar hoje que foi a milícia que mandou matar Marielle? Sim, principalmente pela quantidade de provas existentes envolvendo o autor do disparos, que é o Rony Lessa, e o Elcio Queiroz, que é o responsável que estava dirigindo o carro. O Rony Lessa era um dos matadores do Rogério de Andrade, que era o bicheiro sobrinho do Castor de Andrade, já tinha trabalhado como segurança. E muito ligado a um miliciano, que é o Miliciano, que é o Girão, que era da região de Gardênia, da Gardênia na região de Rio das Pedras. Essa, pelo menos por enquanto, é a suspeita principal. O mandante ainda não se sabe quem é, mas o principal suspeito é esse miliciano chamado Cristiano Girão, que em algum momento foi acusado de matar, junto com o Rony Lessa, duas pessoas. E por causa da ligação dos dois nesse assassinato, estão fazendo a ligação do Cristiano Girão com a Marielle. Só que eu acho que dúvidas ainda permanecem, porque a gente sabe que um miliciano ou um traficante, quando existem episódios de grande destaque no Rio de Janeiro, como Copa do Mundo, Olimpíadas, ou Intervenção Federal, como estava acontecendo no Rio, é o momento de recuar, porque como eles estão no crime, eles são mais vulneráveis. Quando todos os holofotes estão voltados para o Rio de Janeiro, eles recuam, esperam esses holofotes apagarem para depois fazer o que eles têm que fazer. Se eles quisessem se vingar na Marielle por causa da CPI das milícias acontecida dez anos atrás, a mentalidade pragmática do crime esperaria que esses grupos, que a intervenção militar acabasse, para eles se vingarem depois, quando não estava toda a imprensa e todos os militares olhando no Rio, olhando para o Rio de Janeiro. Mas eles matam depois de um mês de iniciada a intervenção federal. Então, a minha pergunta, por exemplo, como alguém que tenha acompanhado esse caso, é havia algum recado político nisso? Havia algum interesse político para matar uma vereadora durante as intervenções? Me parece que sim, porque se fosse simplesmente um interesse criminoso, de vingança ou qualquer coisa que fosse, eles esperariam. É um mau momento. É, seria um péssimo momento. Como eles nunca fazem nada nas Olimpíadas, na Copa do Mundo, na Eco 90, desde sempre o crime evita esses momentos para praticar um ato. Seria algum tipo de ação política? A gente pensa, já houve muitas coisas como essa, a gente não se sentia sem bombas que foram colocadas entre 79 e 81 para causar uma comoção e evitar a abertura democrática que acontecia em 82. Será que esse tipo de assassinato também tentava, de alguma forma, passar um recado ou criar algum tipo de comoção? Uma pretensão de, de repente, desacreditar aquele grupo que estava sumindo, ligado ao Temer ou não? São dúvidas que permanecem. E como não foi desvendado, essas dúvidas são muito complicadas. ило-vos, né? E aí